Fala galera, vídeo 21 chegando, já dá aquele pá, aí você chega e pá, dá um like. Beleza, com 500 inscritos, sorteio de camisa oficial. Vamos lá para o... ó rapaz, ali o cara do Rio passou o cavanho na artilharia do campeonato. Vamos enfrentar o Mônaco, faltam duas rodadas para terminar o campeonato inglês, francês e a gente precisa de pelo menos mais três pontos para segurar uma vaga na Liga dos Campeões do ano que vem. Depois, Bairro de Munique, a superfinal, a superfinal da Liga dos Campeões, o grande sonho do Lyon. Grande sonho do Lyon. É isso aí, vamos lá, PCT. O time está cansado depois do jogo contra o Real Madrid na Espanha, então esse jogo com o Lyon, com o Mônaco, deve ser com o time reserva. Mas é um time que está dando conta do recado, né? Um time que está marcando gols aí, Bovu está marcando muitos gols, o Fischer está jogando muita bola. Vamos lá. Vamos lá para o jogo contra o Mônaco para cravar a classificação para a Liga dos Campeões do próximo ano, da próxima temporada. Mônaco está três pontos atrás e quer essa vaga, né? Na Liga dos Campeões. O jogo do Nigerlã é lotado, não tem porquê a gente perder esse jogo. Olha lá, ó, tadinho. Eu acho que o Paris Saint-Germain vai ser campeão dessa rodada aí. Marcelo fez duas vitórias e duas derrotas do Paris Saint-Germain, que é muito difícil. E aí Tchau, Ué. João, o marrom de carreira, gol. Gol! Subiu direitinho, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Olha, olha que vai ter que trabalhar o funcionamento defensivo. Gol! 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 O que ele espera? Ele espera! Vai o passarinho. O peixe preferido aí, sai! Subiu direitinho, gol! 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 Olha, levamos um couro aí do Mônaco, cara. O Mônaco entrou bem mais focado no jogo. A gente entrou no segundo tempo e estão com sono. Mas vamos lá, a gente continuou na frente do Mônaco e agora tem que vencer o Red. para garantir a terceira posição no campeonato. Vamos lá, vamos ver a classificação. Galera, como ficou a classificação? Paris Saint-Germain já é o campeão, 86 pontos. Marcelo é 81. Já é o vice-campeão. E a briga ali, absurda pela terceira vaga. Eu permaneço em terceiro com 74 pontos. O Mônaco em quarto com 74, mas olha o saldo de gols. 24 de saldo para mim, 23 para o Mônaco. Vamos ver rapidinho se as ondas do rebaixamento já resolveu. A Jaciô, o Angê já está rebaixado. Ainda tem a Jaciô e Kahn ali brigando. Ainda existe a possibilidade. Vamos ver o seguinte. Último jogo do Mônaco contra quem é? O meu jogo é contra o Rennes, fora de casa. E o Mônaco joga contra o Montpellier em casa. Ou seja, vai ser a briga no saldo de gols. Quem vencer demais, vai se classificar para essa terceira vaga aí. Vamos ver se a notícia já dá lá o PSG campeão. Ninguém falou nada ainda. Vamos adiantar aqui. Vamos embora para esse jogo aí contra o Rennes, que virou final de campeonato na temporada. Não esperava. Vou jogar com o time de Sularco, porque olha a distância para o jogo contra o Bairro de Munique. É bem grande. Vamos lá, Rennes. Final de campeonato, hein? Esse jogo ganhou um ar de dramacidade que não precisava, mas ganhou. A gente chega na última rodada precisando de uma vitória para garantir uma vaga na Liga dos Campeões do próximo ano. Vamos pegar aí o Rennes, precisando vencer. E vencer bem, né, cara? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no jogo do Monaco contra o Montpellier. Vamos ficar de olho no jogo lá também. Time titular absoluto, já que o jogo contra o Bairro de Munique é bem depois. Bora! Que golaço! Tolisso é o homem dos gols bonitos. A gente está aqui. Feito! Ah, feito! Fique! Bolasso! 1-1-4-0 NOOOO 1-1-2-7 1-1-6-7 Ah, Lacazette Cara, o time perdeu um caminhão de gols Inclusive um pênalti, como você viu aí Lacazette No intervalo, o Lyon estava vencendo o Montpellier por 1x0 Vamos ver como é que terminou lá o jogo Vamos ver Momento importante aí, porque se o Monaco venceu o jogo muito bem 1x0 só Então a gente fica com a terceira vaga A gente fica com a terceira vaga da Liga dos Campeões Vamos para a final com confiança contra o Bayern Vou fazer um vídeo separado No mesmo dia que eu postar esse aqui, eu vou postar o jogo contra o Bayern Mas merece, na final, a Liga dos Campeões merece um destaque especial Então a gente termina esse vídeo aqui com o título do Paris Saint-Germain 89 pontos 84 pontos Marseille 77 o Lyon Foram 23 vitórias, 8 empates e 7 derrotas 53 gols marcados, 27 sofridos Saldo 26 Então Paris Saint-Germain, Marseille e Lyon classificados para a Liga dos Campeões Eu vou para a pré-Liga dos Campeões Mônaco e Bordeaux Liga Europa, rebaixados a Jaciou E Angê, a parada agora é aqui Parada agora é aqui Contra o Bayern de Murique Vídeo separado No mesmo dia, repito, ninguém vai perder nada Mais um vídeo separado para ganhar destaque Quem sabe um título da Liga dos Campeões Valeu galera, dá um like nesse vídeo curtinho aí Dá um gostei Vamos torcer para ganhar esse campeonato aí Liga dos Campeões seria demais Inéditos Fulion